Olá galerinha meus amores, eu estou aqui fazendo uma saladinha top, usei aqui ó, tomate, cebola, cenoura, alface, bacon, frango aí você pode colocar também, acrescentar queijo, presunto que eu vou colocar, eu comprei também essas torradinhas aqui ó gente vou mostrar para vocês ó, uma delícia, e aí eu temperei com limão, sal, coloco um pouquinho de açúcar para dar uma adocicada assim né a pimentinha do reino, um pouquinho, e aí eu coloco aqui ó, o creme de leite, coloco o creme de leite aí coloco aqui ó, queijo, presunto, isso aqui é um almoço, uma janta, fritei o bacon aqui ó, bacon, frango além de ser muito saboroso, e por último ainda você pode acrescentar o que aqui? A batata palha, que fica uma delícia galera então façam aí, experimentem